Oi, oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Fernanda e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um jogo americano lindo de mesa posta que está super em alta e vocês vão agradar aí os seus convidados, deixá-los assim surpresos com tamanho e elegância. Olha isso aqui, que coisa mais linda, super fácil de fazer, acabamento com zigue-zague, então qualquer máquina consegue fazer esse jogo americano para sua mesa posta e é muito fácil. Vocês vão amar fazer isso comigo. Vambora? Só vem! Para começar a gente vai precisar de dois tecidos de cores diferentes, medindo meio centímetro cada um. No total a gente vai ter um metro de tecido. De comprimento ele tem um metro e meio e de largura meio metro cada um. Com esse tecido você vai conseguir fazer quatro joguinhos americanos de dupla face, uma com a face xadrez e a outra floral. Para fazer o corte o corte no tecido é muito fácil, a gente vai dobrar ele duas vezes ao meio dessa forma e novamente a gente dobra aqui ao meio de novo e aí a gente vai fazer o corte aqui e ajeitar as laterais e a parte de de cima para ficar bem certinho. E o tamanho que a gente vai querer esse corte é tamanho 35 por 50. Lembrando que a gente não tem um corte aí padrão. Eu tô usando esse tamanho para a gente tá aproveitando bem o tecido. Prontinho! Aqui o corte já tá feito. Eu também já cortei o outro tecido para já agilizar aí para vocês. fazer. Agora a gente vai colocar lado direito com lado direito e levar para a máquina para costura. Lá na máquina a gente vai costurar aqui, aqui, todos os quatro lados. Lembrando de deixar um espacinho um espacinho assim para tá virando aqui embaixo, tá bom? Tchau! 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 E agora aqui eu vou estar medindo 4 centímetros de cada lado para a gente estar marcando e fazendo o nosso zigue-zague. Vou marcar com a caneta fantasia porque depois a hora de passar com o ferro vai sumir tudo. E o ponto zigue-zague ele fica muito bonito depois de pronto. Prontinho, agora que está marcadinho a gente vai levar para a costura e passar o zigue-zague em toda essa volta que a gente marcou. Nessa parte aqui que a gente vai passar o zigue-zague você pode passar qualquer outro ponto, qualquer outro tipo de bordado. Mas como eu sei que as meninas aqui nem todas tem a máquina de bordado, a gente vai fazer o zigue-zague. E antes disso eu vou testar nesse tecido para ver se vai ficar mais bonito com ele aberto ou fechado. E o ponto que eu gostei foi esse daqui. A distância dele é 6 e a proximidade dele é no 5 da máquina. Vou mostrar para vocês. Dessa forma. Se a máquina de vocês for dessa brother parecida com a minha vai dar certo. Lembrando aqui que na hora de virar, esse ponto da máquina da agulha, ela tem que estar do lado de fora. Se ela estiver do lado de dentro, na hora que se for virar, vai dar errado. Não vai ficar um zigue-zague bonito. Aqui eu fiz até o final, chego aqui para me ver se deu aqui na metade da minha máquina para eu continuar. Aqui falta só um pouquinho para eu chegar até a metade, porque senão dá errado. Agora sim. Lado de fora da agulha continua. Aqui quando está quase terminando e quase encontrando, eu passo com o zigue-zague um pouquinho para cima do zigue-zague que eu tinha começado. Olha que bonito que ficou. Para estar fechando aqui esse aberto, você pode passar uma cola para colar, fazer um ponto invisível ou a outra opção, que é a que eu vou fazer agora, é pré-espontar ele todinho. Que eu acho que fica muito lindinho o acabamento. Vamos lá. Olha com o nosso joguinho pronto. Pronto, eu simulei aqui para vocês a mesa posta, para vocês terem uma noção do quanto que ele fica bem grandão, bem bonito. Cabe perfeitamente os pratos, o suplá, o talher e uma taça. Olha que lindo que ficou. Por hoje é só, amores. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido a fazer esse joguinho americano super fácil aqui no meu canal. Não deixem de se inscrever, não deixem de curtir esse vídeo, mandar para todo mundo que você conhece, que você acha que também vai amar esse jogo americano na mesa posta. Vai ficar lindo. E a criatividade é com vocês. A partir do momento de escolher as cores, escolher estampas. Não deixe de libertar a sua criatividade. E qualquer coisa, conte sempre comigo. Deixe sua dúvida nos comentários. Pode deixar elogios também, são bem aceitos. E um beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo.